Neste trecho, os terrenos foram tomados pelo mato. As ruas não são assaltadas. Para subir o morro de carro, os motoristas precisam se virar. Tá difícil de subir aqui? Muito difícil, principalmente quando chove. Se não é chuva, poeira, buraco, pedra... Nem o caminhão, que coleta lixo, consegue descer no local. Por isso, o material é deixado pelos moradores em frente a este muro. E os problemas não param por aí. A manilha, que dá vazão ao córrego, foi coberta pelo entulho. Com isso, a chuva se torna um sinônimo de enchente. As dificuldades são ainda maiores. Quando alguém fica doente, como é o caso deste senhor. Ele teve um AVC, Acidente Vascular Cerebral. Desde então, sair de casa para uma consulta médica se tornou um problema. Minha mãe foi gritando de dor, de tanto que balançava, deitado na máquina do bombeiro, e amarrado assim, e gritando de dor, do caso do soco que dava aqui nesse pedaço. Muitas casas não possuem rede de esgoto, e os moradores precisam utilizar fossas. E a falta de limpeza dos terrenos atrai ratos e outros animais. De acordo com a proprietária da casa, um dos animais foi enterrado na sala e coberto com cimento. Tem cobre dentro do quarto enterrado, assim, fiota de cobre. Falava com eles na prefeitura, eles não davam nem bola pra gente. Os moradores contam que já cansaram de reclamar da situação da prefeitura, mas não tiveram nenhum retorno. Nós aqui estamos sentindo muito abandonados nesse lugar aqui.